Pia, sempre bom ver o seu sorriso, tá? Quero dizer isso pra começar. Muito bom conviver com a sua alegria aqui nesse período olímpico. Enfim, queria falar sobre retrospectos, né? Porque o retrospecto recente da seleção brasileira, sobre seu comando contra as canadenses, é muito positivo. A gente não perdeu, o nosso saldo de gols é bom. Fizemos oito gols nelas, elas só fizeram dois na gente. O quanto você acredita que, qual o valor dessa experiência e dessa confiança para as jogadoras hoje, para todo o grupo? E falando do seu retrospecto pessoal, o seu retrospecto olímpico, você só foi campeã, só ganhou ouro quando passou pelo Canadá. Quero saber se isso é um presságio. Bem, primeiro não é sobre mim, é sobre a equipe brasileira. Claro que é importante que isso seja contagioso, é por isso que você está me vendo rir. Nós chegamos nas quartas de final e temos uma grande chance. Não sabemos o que vai acontecer amanhã e nos próximos dias. Eu acredito que tem uma forma positiva de viver as situações. Mesmo que não jogamos bem contra a Zâmbia, mas realmente fizemos. Criamos boas chances, marcamos um gol muito importante. Então, para mim, é sobre a jornada. Precisa valer a pena e estamos muitos dias juntos, temos uma equipe boa e precisamos pensar nessa jornada. Então, quando jogarmos amanhã, eu realmente acredito que vamos ser uma boa equipe, um bom jogo, porque nós batalhamos muito por isso. E vamos tentar juntar toda essa energia, ser tático e aproveitar. Pergunta da Roberta Ninas, das Vibradoras. Oi, Pia. Boa tarde. Na última coletiva, eu falei com você sobre o aspecto psicológico da seleção e é impossível não perguntar hoje sobre um fato que aconteceu ontem, acho que foi ontem, de uma discussão nas redes sociais da Bárbara com uma outra atleta paralímpica brasileira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a Bárbara já era uma jogadora contestada por parte do público, da imprensa, para estar na Olimpíada. Você a bancou, escolheu para estar aí, lógico, pela qualidade que ela tem. Eu queria que você falasse um pouquinho, diante de tudo isso que aconteceu, como que você acredita que o Brasil enfrenta o Canadá sem deixar que o peso psicológico atrapalhe o desempenho dela, também como goleira, e também parte do grupo, porque, de certa forma, acaba sendo uma polêmica às vésperas de um jogo importante. Obrigada. Bem, é muito difícil de dar uma resposta sincera, porque a parte psicológica é algo que a gente trabalha quase todos os dias. Eu acho que é difícil quando nós falamos de redes sociais, porque eu não uso e não sou muito boa, é por isso que nós temos uma equipe por trás da equipe, nós temos especialistas que podem dar uma ideia do que dizer, do que pensar e preparar a equipe. No final do dia, temos uma quarta de final, e é uma quarta de final olímpica. Então, eu penso que tudo o que acontece são obstáculos, e eu acho que a gente precisa administrar esses obstáculos, porque queremos jogar bem nos primeiros, nos 90 minutos, talvez mais, por causa do tempo extra. E o meu trabalho é juntar a equipe por trás dessa equipe para certificar que nós vamos dizer as coisas certas, vamos fazer as coisas certas e vamos estar preparadas para o jogo. Então, na conversa antes do jogo que vamos ter, alguns minutos antes, vai ser sobre o jogo e vai ser sobre como ganhar o Canadá e passar por essas situações. E acredito que é algo que vai ser bom. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Tudo bom, Pia? Boa tarde. Muitas vezes, o meio campo é o setor fundamental para se ganhar os jogos. A gente está fazendo uma reportagem sobre a Andressinha, que é do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Queria te perguntar sobre as principais características da Andressinha, a importância dela para a tua equipe, e sobre ela também como pessoa, como liderança para essa equipe. Bem, Andressinha, quando eu a conheci dois anos atrás, eu achei que era uma excelente jogadora, mas ela não estava com um bom preparo físico. E algumas outras jogadoras, eu poderia dizer a mesma coisa. E agora elas avançam bastante. Ela é capaz de jogar os 90 minutos. É, eu acho que ela está muito boa em ambos os lados. A forma que ela está, que ela passa, a bola que ela entra na pequena área, que ela faz a penetração, mas ela está jogando muito bem, especialmente no ataque. Claro, tem um equilíbrio entre ela e as outras meio-capistas, é muito importante. Se ela tiver um bom jogo, vamos ter bastante ataque, vai ser muito bom assistida. Ela é bem importante. Pergunta da Duda Ribeiro, da TNT Sports. Oi, Pia. Boa tarde. Tudo bem? Bom, chegamos aí a uma fase de mata-mata, depois de três jogos que apresentaram características um pouco diferentes. O primeiro jogo com um clima mais de estreia, talvez até um nervosismo. O segundo jogo bem melhor, mais competitivo. o terceiro com um rendimento um pouquinho menor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o ponto mais positivo e o ponto mais negativo que a gente tira de aprendizado desses três primeiros jogos e como a gente chega para enfrentar o Canadá. Bem, quando a gente te olha, os melhores momentos do Brasil é como a gente está compacto, tanto para defender como para atacar. Tivemos algumas situações com habilidades específicas, por exemplo, a Rafa na defesa e também no ataque. Mas quando estamos ali na mesma página, se nós estamos compactas, vamos estar bem. Claro que o oposto, quando nos espalhamos, quando nós jogamos, quando nós estamos preparados para o jogo, se nós jogamos as bolas mais curtas e formos direto para o meio-campo e não estivermos preparados, não vai ser bom. Eu acho que na conversa, antes do jogo, vamos verificar as coisas que funcionam e para continuar acreditando que o que fazemos bem, vamos continuar fazendo. Pergunta do Jorge Luiz Rodrigues, da Comebol. Jorge, está com o microfone desligado. Boa tarde, Pia. É um prazer falar com você. Eu estou aqui no centro de imprensa, principal de imprensa da Olimpíada, e alguns jornalistas já me perguntaram sobre a evolução do Brasil. Tem sido muito comentada a evolução do Brasil. Você falou sobre a compactação, o modelo de jogo. Eu queria que você falasse um pouco da sua impressão sobre os modelos de jogo dessa Olimpíada. O que você viu de mais destaque nos adversários, na evolução? A gente tem seleções que estrearam na Olimpíada, como o Chile, que é a nossa, a sul-americana, pela primeira vez na história jogando uma Olimpíada. Queria que você falasse um pouco desses modelos de jogo e o que chamou mais a atenção de você nessa Olimpíada. Obrigado. A Olimpíada é difícil por causa do Covid, claro. Nós estamos ficando no hotel, a gente não pode sair. Nós temos alguns treinos muito bons, mas é sempre encontrar a atmosfera. Quando falamos das brasileiras, elas fazem isso muito bem. A atmosfera é contagiosa. tem música e esse tipo de música que elas tocam é contagiosa e isso dá muita confiança de estar ali juntas, porque é tudo sobre estar juntas. Não interessa de onde a gente vem, mas se você tem o sentimento que a gente consegue fazer junto, especialmente nas quartas de final, se você marcar um gol mais cedo e não marcar nenhum gol ou qualquer, você tem que lidar com essa situação. É agora ou nunca. E eu acho que fizemos um jogo excelente, as jogadoras estão muito boas, eu acho que vamos ter jogos bons. Mas quando nós falamos do futebol feminino no Brasil, tem sido uma jornada muito boa nos dois anos e eu acho, como eu disse anteriormente, se nós voltarmos ao Brasil com uma medalha, as pessoas vão começar a ouvir. E eu acho que elas vão ouvir mesmo se a gente não voltar com uma medalha. Mas é mais fácil prestar atenção a alguém que está ganhando. Eu acho que se olharmos isso nesse aspecto, acho que o jogo é muito importante e precisamos jogar bem e precisamos chegar na semifinal. pergunta do Glaucio Guterres da Jovem Rio. Oi, Pia, tudo bem? No último amistoso antes dos Jogos Olímpicos, por coincidência, o Brasil enfrentou o Canadá. Não passou de um zero a zero, teve bastante dificuldade, inclusive, de furar o sistema defensivo do Canadá e eu queria saber o que que deu para a inclusão daquela partida, o que que deu para conhecer do Canadá e de que forma romper esse sistema defensivo canadense. Obrigado. A Canadá é um excelente time e eu espero que vai ser um excelente jogo. Nós precisamos fazer o melhor para quebrar essa defesa. Precisamos verificar a Sinclair, ela joga muito tempo, ela é uma jogadora muito inteligente e vamos realmente tentar fazer com que ela não domine o jogo, mas claro que ela tem uma equipe por trás dela, ela tem a velocidade também, tem algumas jogadoras muito fortes na defesa. Uma coisa, elas têm um padrão e precisamos ver qual é esse padrão para preparar as jogadoras, principalmente no ataque. nós já marcamos eu acho que a gente precisa marcar gols e fizemos um bom trabalho anteriormente e quando chegarmos ali, quando chegarmos no campo, todo mundo tem que pensar no gol. Obrigada, Pia, e obrigado a todos que participaram. Obrigada. Obrigada.